O único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos foi o próprio Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Esse fato a PF sempre se esquivou de apurar, o delegado encarregado do inquérito ocupa hoje a diretoria de inteligência da PF do PT. Eu pedi pra você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Então a Eliane Cantanhete já sabia que o que o pegaram do Mauro Cid não deu em nada. Então já sabia que iam atrás dele de novo pra ele entregar alguma coisa. Porque é assim que se faz numa democracia. O Beria explicou isso na União Soviética, o regime democrático. Me dê o nome e eu te entrego o crime. Então fizeram pesca probatória com o Mauro Cid, com o pretexto do cartão da vacina. Pegaram o telefone dele e não encontraram nada. Mas agora, com uma empresa ultra mirabolante de Israel Celebrate, eles conseguiram ir nas nuvens do Signal e ler todos os Signals. E ali tá muito claro que havia esse golpe que eu descrevi agora, exatamente ele, passo a passo, tudo documentado, assinado, passo a passo, registrado a ata da reunião, no cartório. Tava tudo lá. Por exemplo, olha só. Tô na posição. Diz a mensagem de um dos kids pretos aí. Tô na posição. O que tô na posição pode querer dizer, além de tô na posição esperando a ordem pra matá-lo enforcado ou envenenado, Vossa Excelência? Tô na posição. Qualquer um consegue ler, não nas entrelinhas, mas nas pós-linhas, no P.S., pós-scripton. Então, tá tudo muito claro. Tá tudo muito transparente. Impacientes com Bolsonaro, militares, alvos da PF, usavam até palavrões. Quatro linhas é o cacete, escreveu um deles. Meu amigo, quando o cara chega no ponto de usar um palavrão, é porque ele já tá praticamente colocando em exercício o plano de matar alguém. Alguma vez na vida você soltou algum palavrão sem que você quisesse matar alguém? Então, veja, soltaram até palavrões. Braga Neto planejou tentativa de execução de Lula e Alexandre, segundo a PF. Lulista. Estranho, porque o Braga Neto não foi preso nem o general Heleno, né? Em compensação, foram presos militares que fazem a segurança de chefes de Estado. Isso é um pouco estranho. Mas o Bolsonaro redigiu, ajustou e enxugou a minuta do golpe. Aponta a impecável investigação da Polícia Federal. A mesma que me investigou numa compilação de tweets e ainda não concluiu nada. mas eles chegam lá. Eles chegam lá. Então, é uma investigação impecável. investigaram o Oeste. Na Oeste não encontraram nada. E aí receberam a ordem. Use a criatividade. Estão usando a criatividade. porque precisam salvar a democracia. Como disse o senador Flávio Bolsonaro, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. Se fosse o Hélio Schwartzman, estava preso. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes. Está na lei, né? Mas... Está na lei. O Bolsonaro me mandou isso aqui hoje. O único que sofreu uma tentativa real de assassinato nos últimos anos foi o próprio Jair Bolsonaro em juiz de fora. Esse fato, a PF sempre se esquivou de apurar, sequer o sigilo do Adélio foi quebrado. Porque é preciso manter o sigilo nas pessoas, ora bolas. O delegado encarregado do inquérito, que ignorou mais de uma dezena de indícios, ocupa hoje a diretoria de inteligência da PF, do PT. Ora, ora, quanta isenção. Não há por que duvidar da isenção. Só porque um juiz lá usava a senha LUL22, não quer dizer que ele seja lulista. Já o Ramagem, não podia assumir a Polícia Federal porque era próximo da família Bolsonaro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depende de quem. Se é de direita, é óbvio que tem que impedir essas coisas. Se é de esquerda, tem um salvo conduto porque tem nobres intuitos. Os bolsonaristas não entendem isso. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes, ao pedir investigação contra o resto. Então, estão usando a criatividade, e você vai condenar a criatividade? Você não tenta educar teu filho estimulando que ele seja criativo? Ou você quer que ele seja cabeça de planilha, que só faz o que está na lei? O Barroso, outro dia, usou um exemplo ótimo de criatividade para driblar as leis. Para comer o docinho que não podia, para fumar na sala que estava proibido fumar. Ele deu mais de um exemplo sobre a criatividade da interpretação jurídica. Ele é o guardião da Constituição, o que não o impede de ser criativo, junto com seus comparsas, com os seus colegas. Então, tudo bem. Temos esse histórico um pouco agressivo do nosso lado esquerdista. Vai morrer gente, Iglesias Hoffmann. Vamos incendiar o país, Boulos. Vamos fuzilar, professor. É preciso derramar sangue, Benedito. Eles vão apanhar nas ruas, Dirceu. Vamos fazer uma guerra civil. Sei lá quem é esse aí, presidente da CUT. Mas são companheiros usando uma figura de linguagem. É muito diferente de quando alguém vira e fala puta, eu queria ver o Lula morto. Isso é um plano minucioso de assassinato. Percebe? Eu me dei o trabalho porque eu faço jornalismo padrão Globo. Não. Aí eu não precisaria ter feito isso. Tá bom, nesse caso eu tive um deslize e mandei um esquema meio Gazeta do Povo, Revista Oeste. Eu fui ler a decisão do Alexandre de Moraes. E claro, algumas pessoas podem virar e falar assim, já não salta aos olhos o fato do Alexandre de Moraes ser o principal alvo do plano mirabolante de assassinato. A gente fica na dúvida se enforcado ou envenenado. Mas ele é o principal alvo dos conspiradores e ele assina as ordens para a Polícia Federal? Sim. Mas olha que conspiração. Então tem que ser ele porque não dá para lançar mão de firulas jurídicas nessa hora. só porque juiz não pode decidir sobre o seu próprio caso? Estaria suspeito? Isso vale para a primeira instância, a segunda instância. Não nos deuses do Olimpo. Então veja, olha quantos crimes perigosos. Ataques virtuais a opositores. Olha isso, gente. Ataque às instituições, leias críticas ao STF e ao TSE ou ao processo eleitoral. Criticar o processo eleitoral, gente, numa democracia. Onde isso vai parar? Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta de direito. Estado de direito com algodão doce, bíblia e bandeira. Ataques às vacinas. Atacaram as vacinas. O Lula deixou milhões e milhões de serem destruídas. Isso não foi um ataque. mas criticaram as vacinas. Isso é ataque. Criticaram o lockdown. Não pode, gente. Não pode criticar o lockdown. Isso está na decisão de hoje para a prisão de quatro pessoas militares. Uso da estrutura do Estado para a obtenção de vantagens, como, por exemplo, cartões corporativos que a Janja reclama humildemente que não tem acesso. Inserção de dados falsos de vacinação. Olha lá, apareceu tudo. Eu só senti falta do tapa que o Alexandre levou no aeroporto de Roma, que tinha que estar aí para mostrar mais claramente ainda, se é possível isso, com o que estamos lidando. Com que tipo de organização criminosa estamos lidando. E tudo leva a Jair Messias Bolsonaro. É o novo powerpoint do Deltan Dallagnol, só que muito mais robusto, como vocês estão vendo. E o Alexandre de Moraes é tão ansioso do seu trabalho jurídico e tão seguro de que tem fartas provas, nem evidência, que ele deixou de fora o tapa que ele levou, que é uma ameaça ao Estado de Direito, sendo ele o próprio Estado de Direito. E não foi bem um tapa, não teve como provar isso, enfim, mas a Globo fez um desenho em quadrinho que podia ser anexada como prova robusta nos autos do processo. Eu sempre digo envenenado ou enforcado porque há relatos contraditórios aqui. Podemos identificar quem planejou enforcar Alexandre de Moraes, diz o diretor da PF. Militares tramaram ação em aplicativo e planejavam envenenar Lula, diz PF. Ah, então o Lula ia ser envenenado e o Alexandre de Moraes enforcado. Agora eu entendi. Eu tinha visto uma versão de arrastar ambos pelos cabelos em praça pública, mas isso não faria sentido porque o Alexandre de Moraes não tem cabelo. Leandro Ruschel, esse é o novo Estado Democrático de Direito. Primeiro você chega às conclusões, depois você investiga. Mas muitas vezes é preciso fazer isso, Ruschel. Quando já se sabe quem são os elementos perigosos na democracia. Então, é assim que o Maduro faz, por exemplo. Ele sabe quem oferece ameaça à democracia, todos os seus opositores e críticos. Então ele vai lá e persegue, prende, tortura, desaparece. E, eventualmente, processa, investiga e condena. Porque ele está salvando a democracia. Os paralelos entre Brasil e Venezuela não são tão evidentes assim por acaso. É porque um se inspira no outro. São democratas. A Janaína Pascoal pede mais transparência. Dado a gravidade da decisão e do que está sendo exposto, por que que não tornam todos os processos acessíveis? Por que o sigilo? Por que nós não podemos ver tudo isso que tem nesses celulares, nessas conversas? Se são planos detalhados, por que que não abrem os planos todos detalhe por detalhe que nem eu estou fazendo aqui? É um bom ponto. É um bom ponto, da Janaína. É que o Alexandre de Moraes é muito preocupado com o Estado de Direito. Então, até a conclusão final, ele não vai abrir. Ele nunca abriu, por exemplo, o meu processo. Eu já cansei de pedir isso. Todo mundo vê a compilação dos tweets que o Tagliaferro fez para ele. Ele até hoje não abriu, eles continuam me investigando. Lá se vão dois anos, eu estou sem passaporte, eu estou sem conta bancária, eu estou sob censura nas redes sociais, mesmo falando tudo isso que eu estou falando de positivo deles, veja como eles são ingratos. Acima de tudo, ingratos. E ele não tira o sigilo, nem eu pedindo para ele mostrar tudo o que ele conseguiu, porque era um outro Constantino. Estou muito arrependido de não ter defendido o comunismo do Foro de São Paulo. Gilmar Mendes elencando tudo o que foi feito por esses deuses da democracia para salvá-la, ele diz o tribunal cumpriu um papel importante em vários momentos, devolvendo a normalidade política. Olha como o clima é normal no país hoje em dia. E tenho muita honra de ter participado da votação na segunda turma que restaurou os direitos políticos do presidente Lula. Fico muito tranquilo de ter liderado esse entendimento. E o tribunal agiu corretamente. Alguns teóricos da conspiração podiam dizer que o Jabba está tentando obter alguns tipos de crédito e leverage com os petistas. Lembrando quem foi que botou o ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin. eu vejo apenas alguém que fez muito pela democracia brasileira e tudo bem em um momento ou outro de falta de humildade, tudo bem ele querer esses créditos. Ele tem. Ele tem. Vamos sempre lembrar disso. Foi Gilmar Mendes quem tornou possível a volta de Lula. Vamos sempre lembrar disso. Merval Pereira no Globo chama atenção que não há ainda essa normalidade política toda porque temos sementes envenenadas. Esse clima violento na política brasileira que precisa ser contido. E não pense você que ele está falando daquela lista de quem falou vamos derramar sangue, eles têm que apanhar nas urnas, vamos ter uma guerra civil ou até mesmo quem deu uma facada em Bolsonaro. tudo isso é bobagem. O clima o clima violento mesmo vem da direita bolsonarista. Vem da direita bolsonarista por leniência das autoridades. Então não tem que se discutir anistia pelo contrário. Tem que prender é todo mundo e condenar 70% do Brasil a 15 anos de prisão. Somente assim teremos paz, normalidade política e institucional e a democracia salva. Muito obrigado pela preferência sob censura ainda. Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente que é cá entre nós o que eu mais gosto sem demérito a todos os outros e são vários empregadores parceiros mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e você direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos o conteúdo disponível do que eu produzo está lá mas de preferência para quem usa VPN para não ficar na intranet do Xandão e se possível considere se tornar um membro apoiador você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos como toda segunda-feira tivemos ontem já conversa de boteco quarta-feira temos o Cigar Bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores então vá lá no rodrigoconstantino.locos.com inscreva-se gratuito e se possível torne-se um membro apoiador Olá e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo o canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas e eles fazem um ótimo trabalho por isso se inscreva no canal e curta o vídeo aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show está ao vivo todas as terças e quintas às três da tarde no meu site você também pode apoiar o meu trabalho todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença assinar é fácil e acessível e eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo Edu Carvalho que oferece 20% com isso você pode me apoiar com apenas um pouco mais de 5 dólares por mês que é menos do que uma promoção do Big Mac além disso você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas além de desconto nos meus cursos o link e o cupom estão na descrição agora se você está em uma condição de vida abençoada talvez você possa dar uma contribuição mais significativa tanto financeira quanto intelectual se tornando meu patrono coach com um compromisso de 50 dólares por mês você faz parte do nosso grupo de WhatsApp participa das nossas reuniões mensais de Zoom dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias e você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil você imagina o impacto que você vai poder causar desde dezembro de 2022 eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil as minhas contas e meus ativos congelados meu passaporte cancelado tudo a mando do Alexandre sem justificativa então se você tem condições e quer ajudar mais o seu país mas não sabia como essa é a oportunidade que você estava esperando junte-se a nós faça a diferença e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho e não me deixe sozinho